Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos fazer a resolução de um exercício de cinemática do corpo rígido obtendo as velocidades angulares das barras, logo depois da vinheta. Bom, vamos começar a resolução descobrindo as coordenadas desse sistema. Então aqui nós podemos fazer um triângulo entre este elemento e com este triângulo aqui, nós podemos determinar o que? Determinar esta distância que está aqui embaixo. Porque aí nós podemos fixar nossa origem no ponto B. Então aqui eu posso até fazer uma semelhança de triângulos. De que forma? Eu posso fazer que este triângulo maior é semelhante a este triângulo menor. Então, na semelhança, eu posso fazer que 80 vai estar para 150. Assim como eu tenho esta distância que eu quero descobrir aqui, que eu vou chamar de x. Assim como x vai estar para 60. Então, com isso daqui eu posso determinar o valor de x, fazendo que 60 vezes 80, dividido por 150. Então, o valor aqui de x, 32. Então, aqui nós temos uma distância de 32 milímetros. Então, posso fixar aqui meu sistema a partir deste ponto, x e y. não vou precisar colocar nada em z, não vou precisar colocar nada em z, né? Então, x, y em relação aos pontos que nós vamos destacar aqui. ponto B vai ser a nossa origem, 0, 0. Ponto D. Ponto D vai andar essa parcela em x, essa parcela em y. Então, ponto D, ele vai andar 32 em x e 60 em y. Depois, nós temos o ponto E. O ponto E vai andar 32 mais 120, 150 e 2. E a distância 60 em y. Ponto A. Ponto A vai andar 32 mais 80. 112 com 210 em y. Então, aqui nós montamos o nosso quadro de coordenadas para facilitar o cálculo para os elementos. Ele diz que a velocidade do colar, que é esse colar aqui em cima, é 900 milímetros por segundo para a esquerda. Então, aqui ele tem um vetor velocidade que aponta para a esquerda no valor de 900 milímetros por segundo. Quer saber qual é a velocidade angular da haste AB e qual vai ser a velocidade do ponto B. Observa que o ponto E, ele é um ponto de rotação, ponto fixo de rotação, onde a velocidade dele é zero. Então, nós vamos propor que vou adotar sentido de giro para essa barra para sentido anti-horário, ômega D. Aqui eu vou ter um vetor VD, vai apontar para baixo. E aqui eu vou colocar que essa barra vai acompanhar esse movimento. Então, eu vou colocar que a barra AB, estou adotando isso, né? Que a barra AB, ela está girando no sentido anti-horário também. Então, com isso, eu posso montar uma equação da barra DE, depois uma equação para a barra AB, a partir de quem? A partir de AD. E depois, posso montar uma equação entre A e B. Então, montando uma equação entre D e E. VD vai ser igual a VE mais a rotação da barra DE, vetor D menos E. Então, o nosso VE, sendo um ponto de rotação fixo, ele vai ser zero. Admitir VD girando no sentido anti-horário. Então, se ele vai girar no sentido... Admitir VD apontando para baixo. Então, se ele vai apontar para baixo, ele vai ser um menos VDJ. Ômega D, está apontando no sentido anti-horário. Ele vai ser positivo, porque o polegar está saindo, né? Apontando para cima, o giro aqui. Vou ligar a ponta para cima. Ômega D, E, K, positivo. E aí eu vou fazer D menos E. 32 menos 152. Ele vai ficar menos 120I. E depois, 60 menos 60 vai dar zero em J. Então, com isso, a gente vai ter uma equação. Menos VDJ é igual... K vezes I vai dar J, só que eu tenho um negativo aqui. Menos 120 ômega D, J. Agora, vamos fazer uma equação entre o ponto D e o ponto A. Uma equação entre o ponto D e o ponto A pode ficar de que forma? VD vai ser igual ao VA mais ômega AB vetor D menos A. Nós já conhecemos o valor dessa velocidade. E aqui nós conhecemos o sentido dessa velocidade, que aponta para baixo. Menos VDJ é igual... 900 milímetros, está apontando para a esquerda. Ele vai ficar menos 900I, porque ele está em X. O ômega, eu admiti ômega aqui, girando no sentido horário. Horário, polegar a ponta para fora. Mais ômega ABK. Vetor D menos A. Então, 32 menos 112. Menos 80I. 60 menos 110. Menos 150J. Então, agora eu posso desenvolver aqui. Menos VDJ é igual a menos 900I. K vezes I vai dar J, só que tem um negativo aqui. Menos 80 ômega ABJ. K vezes J vai dar menos I. Só que ele tem um negativo aqui. Ele vai ficar mais I. Então, mais 150 ômega ABI. Como eu já tenho aqui, posso separar os elementos, né? Então, daqui eu posso separar I e J. Então, separando I e J, eu vou determinar os valores, tanto de VD quanto de ômega AB. Começando aqui com I, eu não tenho nada desse lado, é igual a menos 900 aqui e 150 ômega AB. 150 ômega AB. J. Separando aí, pegando os que eu tenho em J, então vai ficar menos VD. E é igual a menos 80 ômega AB. Da equação I, eu consigo resolver o valor para a velocidade angular. Então, daqui eu já consigo tirar aqui, 150 ômega AB vai ser igual a 900. Então, eu tiro que ômega AB vai ser 900 dividido por 150. Ômega AB vai valer 6 radianos por segundo. Encontrei o ômega AB. Se eu substituir aqui, eu encontro VD. Então, menos VD vai ser igual a menos 80 vezes 6. Então, daqui eu tiro que a velocidade do ponto D vai ser 480 milímetros por segundo. Como deu positivo, o sentido que eu adotei para o ponto D em termos de velocidade está correto. Posso substituir ainda aqui. Então, substituindo VD aqui, eu vou ficar com menos 480. J é igual a menos 120 ômega ABJ. Posso cortar esse J com esse J. Ômega AB vai ser igual a 4 radianos por segundo. Então, já encontrei a outra velocidade angular. Para a barra DE. E posso fazer agora para descobrir o ponto B da barra AB. Como que eu vou fazer? VB vai ser igual a VA mais o ômega AB. VB, vetor B menos A. Então, substituindo aqui, eu estou colocando um VB que eu não sei qual é a direção dele. Eu vou deixar ele só indicado. Senão, teria que descobrir a direção e fazer a projeção dos ângulos para poder trabalhar com esse vetor velocidade. Mas eu sei que VA é menos 900i. O ômega AB é 6k. Porque ele está girando no sentido anti-horário. O B menos A vai ser 0 menos 112, menos 112i. 0 menos 110, menos 210j. Então, VB vai ser menos 900i. 6 vezes 112, 672. K vezes I dá J, só que eu tenho um negativo aqui. Menos 672j. K vezes J vai dar I, só que ele tem um negativo aqui. K vezes J vai dar menos I. Só que eu tenho esse negativo aqui. Então, ele vai ficar como mais I. mais 6 vezes 210, 1260i. Então, vou juntar as duas parcelas e vou encontrar que VB vai ser igual menos 900i com 1260i, vai ficar 360i menos 672j milímetros por segundo. posso fazer a velocidade resultante desse cara aqui, né? Elevando ambos os termos ao quadrado e extraindo a raiz, eu vou obter o valor da velocidade resultante. Então, 360i está apontando aqui positivo. 672j está apontando negativo. Então, ele vai ter um vetor velocidade apontando mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Nesse sentido, porque a componente em X é positiva, a componente em Y é negativa. Então, aqui está o valor da velocidade do ponto B. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês. Poste aí nos comentários se tem alguma dúvida. E não esquece de fazer sua inscrição no canal. Até o próximo vídeo.